Estamos voltando em mais esta casa abandonada para filmarmos agora em 4K. Ô de casa, tem alguém aí? Canal Farina, estamos só filmando. Pedimos a proteção de Deus, de Jesus e dos anjos para mais essa aventura. Atearam o fogo aqui, gente. Atearam o fogo aqui. Olha só, que quarto úmido, cheio de infiltração. Banheiro assustador, escuro. Aqui um depósito. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal.